O que é isso, velho? Piel e Pai do Ano. É o que, rapaz? O cara consegue ser ruim no futebol, né? Já viu uma flipada do John ali que não é possível que ele joga no futebol cansado. Na estatística aqui do nosso futebol, eu tô de artilheiro, pra você entender o nível do futebol. Nossa, eu vou deitar o cabelo nesse futebol, pra você entender o nível do futebol. Hoje vai ser só carrinho, Fute. Pelo amor de Deus. Eu tô de artilheiro, pai. Eu trouxe na minha fazenda de lá, carrinho. Aí, Racha. Fala aí, Racha, fala. Não, Racha tava em todos. Fala aí, na moral, agora. Eu nunca vi você jogando bola. Eu vi uma flipada que foi, né? Mas ele faz golho, não faz golho. Eu sou ruim, mano. Eu cresci negrinho. Mas ele faz golho. Olha lá, puxa, galera. Você cresceu pegando em bola aí, eu confio. Oxi. Ei, puxa. Aí, chegou o novo, mano. Se você quiser também, se você quer dar de um bete pra Tê, você já leva pra casa. Pô, eu não tenho esse de qualidade não, pai. O meu é fresco. Caralho, você é de jogador. Caralho, esse é pica. Eu não ganho essa não, produção. Pô, até a... Não, não, deixa eu trocar aqui. Oxi. Tem 32 de nada. Ah, só tinha uma? Caralho. Os caras ficam... A galera roubou. O cara mandou fazer só duas, tá cortando a orçamento. Não tem nem duas. Não tem nem duas, porque não tá soltando verba. Tem que mandar fazer mais uma, já manda pro Coringa. Não tem. Não, é lógico que tem. Nem o dono tem? Que número você gosta? Acho que essa sua é paralela, hein, Dio? Essa aqui é original. A minha é da 25. Cara, essa aqui é bordada, velho. Aqui, ó. Aqui não tem nada, ó. Essa aqui é bordada. Caralho. Essa é boa, hein? Não, tá, não. Vai que... O short é bom também. Pera, viado, tô da hora. Pode mandar fazer mais uma... Não, vou mandar fazer. Agora eu vou fazer. A do rato eu não me mandei fazer. Vou mandar fazer. A deia você pode pegar. A deia você pode pegar. Tem corinthiana nessa porra? Vai, Corinthians, caralho. Vai, Corinthians, caralho. Porra. Por que é Corinthians, porra? Não pega, não. Não pega, não. Não pega, não. Não pega, não. Tem zero chegando também. Caralho. Você lembrou todas as cinzas. Caralho. Não pega ele falando que eu saio da caverna. Olha, tem um homem ali, viado, ó. Olha, meu olho, viado. Tá em live, velho? O que aconteceu? Lógico. Eu não rio. Tá em live, velho? Tá. Tá cheio de bagulho aí, né? Lógico. Porra. Eu quero agarrar nesse time aí. Tá bom, pai. Tá bem? De boa? Eu ia ajudar, Alex. Todo mundo é goleiro? Tem 30 goleiros. Caralho, vai ter goleiro rotacionando. Vai ter goleiro rotacionando, porra. Salvidade, meu pai. Só skin de goleiro, porra. Só skin de goleiro. Os goleiros vai ter goleiro. Salvidade e gostoso. E aí, colegado cara? Toma bem, velho? Na paz, pessoal? Na paz de já. E esse é o do Racha. Aqui, ó. Meu amor, sabe, hein? Olha o do Racha, um verdadeiro aqui, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Eu sabia que ia ter roupa nova. Eu já venho aqui de hora. Prego, mano. O pessoal gosta de jogar cheiroso aqui, ó. Você sabe, você gosta de jogar cheiroso, né? Foi no Braz, né, pai? Deixa eu ver aquele dia lá. Aí, foi isso aqui, ó. É do Braz? Deixa eu ver se é do Braz mesmo. Olha. Você tem um desse. Vou vencer do Braz. Quer vencer do Braz, pai? Vencer do Braz, sim. Vencer do Braz aí. Nossa. Eu tô vendo perfume também. Vencer do Braz, tu. Vencer do Braz. Vamos lá, pai. A Diobete paga. Quer vir pra Diobete? Quanto custa? Tô rasgando o contrato. Vamos? Tô contratando o outro. Esse mês eu... Ei, esse mês eu tô contratando uma porrada de gente pra Diobete. Já falo logo. Tá todo mundo passando. Foi fome do rato. Todo mundo cheirou. Eu acho que é só assim. Pode usar, pai. Pode usar, pai. Vocês chegaram antes do Becordia? Hoje é mais, gente. Vem separado. Tá bem? Vão chegar mais reais. Vão chegar mais reais que eu vou ver. E vieram como? Fala, Fante. Não, então você é um piloto, velho. Sabia, mano. Sabia, sabia que Terry Cruz dirigia pra caralho. E quer me comer? Toma. Bora, mano. Vamos começar a descartiguar. Bora começar, pô. Olha esse gol pra você, mano. Vai, Corinthians. Tá 2x0 lá, hein, o Gélio. Olha lá, chegou o Serol. Vai ser 5x5, pô. Vai ter uma galera. Pega o Pedrinho aqui, velho. Pedrinho também vai jogar a milhão, tá? Filha da puta! Tem que botar o documento. Eu já dou. Próximo! E aí, já separou o time, bora? Aí, vamos separar o moleque que vai jogar aí. Separa o moleque dos demais. Só separar o time do moleque. Passa aí no gol. Fly no, vai lá. Deixa eu passar. Passa aí no gol? Vamos lá? Tô tomendo, tômendo. Pode. Vamos lá no gol, que é melhor. Vai ser com o folete? Eu não garante só vai cajar, mano. Mano, entra passe. Vai. Porra. Pode ir de cara. Eu tô falando mais errado. Do jeito que você é louco, eu vejo você nos bagulho louco, se jogando em tudo, só ir atrás da bola, pai. Aí, vamos pegar e dividir os times, mano. Bora aqui, pô. Mas ninguém não for ser alvo. Vem cá, vamos pegar eu, você. Pega a racha, polícia. Caralho, vai ser um capitão, vamos fazer paleta. Quanto você só tem? Eu só sei que você tem paleta, eu não me boto. Quero tá no meio, é só panela. E não é nem tentando, pode acabar acontecendo. Aí, goleiro, goleiro, cadê os goleiros? Oxi! Tem goleiro pra caralho. Aqui, ó. Aqui, ó. Goleiro um. Goleiro um. Eu, eu, eu. Goleiro dois. Olha o lança saindo do... É quem tava no Rio de Janeiro. Calma, calma. Goleiro dois. Goleiro três. Tem base no goleiro. O que é isso, cara? Tem base no goleiro. Tem base no goleiro. Ele tem bomba, não é goleiro. Tá. Mostra. Tem que trocar os goleiros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parou aí. Para, para, para. Já for organizar, senão não vai organizar nunca. Eu vou começar daqui a 12 horas. Olha, os caras estão usando um veneninho antes de jogar, ó. Olha, olha. É trevo. Vamos ver se eu vou botar. Cadê? Bota um pra mim. Vamos ver se eu... Qual o sabor desse, meu? Não sei. Tem top não, né? Não sei. Maquiavel. Maquiavel, rapaz. Mas o cara do preu. É do GTA, não é? Com aquele bonequinho do GTA. Não é o preu. É o preu. É o preu. É o preu magro. Cara, é no seco. É bom, é bom, é bom. É bom.